É um erro grave de liderança. Muitos líderes acham que tem que conquistar o amor do time. Pelo amor de Deus, gente. Respeitar pessoas sempre. Desenvolver sempre. Dar oportunidade, desafiar, amparar, ajudar a lidar com os erros. Fazer com que as pessoas tenham ousadia pra fazer coisas ainda maiores pra empresa e pra própria carreira. Esse é o papel de um líder. Mas conquistar o amor das pessoas é um líder frágil. Então como eu não sei liderar, eu vou tentar fazer com que as pessoas borram assim de mim pessoalmente. Ninguém precisa te amar. As pessoas precisam te respeitar. Isso é muito diferente. Tem muito líder que não sabe liderar e faz o quê? Quer conquistar as pessoas pessoalmente. Aí você fica permissivo. Você deixa o time fazer coisas que não deveria. Você não consegue dar feedbacks porque você tá se conectando pessoalmente. Você tá aceitando mediocridade. Esse não é o seu papel. Em absoluto, você não foi promovido por isso. Tchau. Legenda Adriana Zanotto